Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, o seu professor de conexões lógicas, eu e o mundo. Esse é o meu sinal, pra quem não tá vendo o meu sinal, é como se eu estivesse afofando a minha barba com as duas mãos, porque eu tenho uma barba comprida aí de uns 5, 6 dedos, eu tava medindo agora pra ver se era isso mesmo. Ela é bem grisalha, eu tenho o cabelo preto grisalho também, eu uso óculos, a armação do meu óculos é marrom, eu tenho dois piercings no nariz, eu tenho piercings e brincos nas duas orelhas, eu tô de camiseta preta, eu tô de calça azul marinho e sapato marrom com sola branca. Eu tenho 1,78m e sou pardo. E assim, eu não tô gordo não, assim, eu tô na média, até que eu tô bem assim, não tô gordo, mas também não tô magro, tá? Só pra você ter uma noção mais ou menos de como eu sou, eu tava até discutindo com a Lita, nossa produtora, como será que tá na cabeça dos nossos alunos cegos, de baixa visibilidade, como é que eles pensam que eu sou, né? Tá aí uma curiosidade, ia ser muito interessante saber disso daí. Gente, olha só, eu tô aqui com a Caroline, seja muito bem-vinda a essa aula, obrigado por levar minha voz aonde eu não posso levar e a toda a produção do CMSP pela Vanzolini e a Lita que tá sempre aqui, né? Fazendo os malabares dela, né? Pra essa aula acontecer, gente. É isso aí, sem produção, gente, não tem aula, né? Tem um monte de profissionais aqui envolvidos, né? Pra que essa aula aconteça desde o momento em que esse material é preparado, passa por direitos autorais, passa por sensibilidade, chega aqui e tem um monte de gente trabalhando, técnico de áudio, de vídeo, né? Então tem muita gente aqui conosco, tá certo? Pra você, pra essa aula ser brilhante, porque você brilha. Gente, olha só, a gente tá chegando no finalzinho aí da nossa unidade curricular 2. A gente aprendeu na última aula como fazer um vídeo pra fazer a nossa apresentação para a turma. Hoje, a gente vai mostrar, né? A gente vai apresentar alguns detalhes a respeito dessa amostra, não da preparação do material, tá bom? E a gente vai retomar uma coisa que é muito interessante, que eu fiquei devendo pra vocês, ó. Tá vendo piscando aqui, ó? O meu ledzinho piscando aqui, tá piscando, agora deu certo, viu gente? Tá certo? Revi todos os fios, tudo bonitinho, revi o código também, vou apresentar pra vocês rapidamente, mas eu achei interessante já deixar funcionando pra você, né? Pra você ver que acende mesmo, ele pisca o led, o Arduino funciona, tá? E é uma linguagem C++, C++. Legal, né? Gente, vamos retomar alguns detalhezinhos a respeito da nossa última aula, tá? Primeiro, nossa aula, ela se chama Organizando a Apresentação, que é justamente falar sobre a amostra, né? Que vocês vão preparar. O componente é Conexões Lógicas Eu e o Mundo. Nós temos mais três componentes, Geometria Dinâmica, com a professora Roberta Mastroquírico. Nós temos Universo Elétrico no Mundo dos Games, com a professora Viviane Leal. E temos Design de Games, com o professor Anderson Félix. E aí eu sempre falo pra vocês, né? Nesta unidade curricular 2, nós estamos fazendo uma integração entre Matemática, Ciências da Natureza e Artes. E quando nós falamos de Design de Games, a gente não está levando em consideração somente jogos digitais, consoles, computador, mobile, mas também a gente está levando em consideração jogos de tabuleiro, tá? E guarda isso aí que eu estou falando pra vocês, que pode ser muito útil aí nas nossas tarefas de recuperação. Fica a dica. Olha só, dando spoiler do que pode acontecer nas tarefas de recuperação da unidade curricular 2, aí, no primeiro semestre de 2023. Então fica atento no que eu falei que vai ser bem interessante pra você, tá bom? Bom, nós estamos em Conexões Lógicas Eu e o Mundo, como eu já disse pra vocês. E aí, nós temos aí uma apresentação da primeira atividade, mas essa apresentação da primeira atividade é só pra mostrar pra vocês, né, que pelo resumo das atividades há uma integração entre esses componentes, tá bom? Então, pela leitura que há no mapa, né, vocês têm aí o mapa do Novo Ensino Médio, vocês conseguem acompanhar esse quadro colorido, né, que é um quadro que tem uma barra vermelha, uma barra cinza, uma barra azul e uma barra laranja. Em cada uma dessas barras tem um componente, embaixo desse componente está descrito como é a atividade 1. E aí a gente percebe a integração entre esses componentes através das atividades. Muito bem. Aí, gente, olha só. A gente tinha como fazer um filme, foi falado pra vocês que a primeira coisa que nós devemos fazer é selecionar o tema, depois nós vamos fazer o quê, né? Observando aí que tem aí umas sugestões de tema, né, eu mandei pra vocês seis sugestões, a história da programação, linguagem de programação visual de, programação na linguagem C, programação em blocos, programação na linguagem Python, ou é Python, ainda tô na dúvida, programação na pseudolinguagem Portugal. Certo? Muito bem. Então tem seis sugestões. Gente, a palavra sugestão é isso mesmo, é sugestão. Você pode procurar outros tipos de linguagem, inclusive linguagens que não são usadas mais também, porque pode auxiliar também no enxergar da evolução da linguagem de computação, na linguagem de programação. Tá certo? Muito bem. Foi falado pra vocês que vocês precisam elaborar um roteiro para o vídeo, tá? Então esse roteiro tem que ter o começo, o meio e fim. Pra cada cena do vídeo, você vai escrever o que vai ser falado, né? Muitas vezes, né, quem trabalha mesmo na área de cinema, consegue fazer, né, esse roteiro através do que nós chamamos de storyboard. Nós temos algumas aulas relativas à storyboard também, você pode procurar no repositório do CMSP, coloca lá no título, storyboard, que você vai encontrar algumas aulas lá, inclusive aulas de língua e literatura. Também tem falando sobre storyboard, na aula de artes também tem. Tá certo? O que mais? Olha só, tem um exemplozinho na tela aí pra vocês, ó, do que é o roteiro, né? Mostrando pra vocês a cena 1, a cena 2, né? E de cada lado da cena, tá indicando o que acontece nessa cena. Perceba que esse roteiro lembra muito o que nós chamamos de descrição narrativa. Quando a gente falou de comando de programação, isso daí é uma descrição narrativa. Você escreve o número da cena, e na frente do número da cena, você escreve o que acontece. Tá? Então é importante que nesse roteiro você tenha o começo, o meio e o fim bem definidos, inclusive o que vai ser falado. Tá certo? Muito bem. O que mais que nós temos aí? Que não pode faltar nessa apresentação. Como são descritos o início e o fim de uma programação? Como é definida a entrada de dados? Quais são os tipos de variável? Lembrando o que é variável e o que é constante, né? Retome isso, né? Não esqueça de sempre lembrar o que é variável e o que é constante. Tá bom? O que mais? Qual é o comando para repetição? Isso é bem legal. Vou mostrar para vocês que aqui nessa programação a gente tem aqui um comando para repetição, né? O que mais que a gente tem? Qual é o comando da linguagem para condicional? Se isso acontecer, então isso vai acontecer. Foi falado também para vocês. E apresentar um exemplo por meio de um esquema. Tá? Foi mostrado alguns esquemas para vocês. No Scratch, mostrei a linguagem C++, a linguagem C++, que é o que nós utilizamos no Arduino, que é o que nós utilizamos aqui para programar essa placa aqui. Tá? É a linguagem C++. O que mais que a gente tem aí? Para gravar, você tem que escolher um bom equipamento. Foi falado na última aula. Só estou retomando rapidamente, porque já foi falado. Tá? Você pode usar o celular. Tome cuidado com o áudio. Tá certo? Por isso, utilize o fone de ouvido para que você possa se apropriar do microfone do fone de ouvido. Certo? Muito bem. Lembre-se de gravar com a tela na posição horizontal. Ok? Você não vai gravar para colocar no Instagram nem no TikTok, né? Você vai gravar para fazer uma apresentação para a turma. Então, isso tem que ser um 9 por 16, né? Bem grandão para todo mundo enxergar. Tá bom? A vantagem de fazer um vídeo é que você evita de gaguejar na hora. Pode dar um nervoso em vocês aí na hora de apresentar. Então, o vídeo é bem interessante e você fica aberto a perguntas da turma depois que você apresentar o vídeo. Pode ser muito legal também. É uma dica. Certo? Muito bem. Você pode incluir trilha de áudio que vai acompanhar sua fala. Aquele famoso fundo musical, né? Para criar um ambientezinho. Vai ficar parecendo um elevador, né? Quando você entra no elevador tem uma musiquinha, né? Então, o seu vídeo também pode ter uma musiquinha lá de fundo, né? Lembrando que essa musiquinha não pode estar muito alta para não atrapalhar a sua fala e também não pode ser uma música que chame mais atenção do que a informação que você está passando. Então, toma muito cuidado, tá? Não é uma revoada, tá, gente? É um vídeo que você vai apresentar para os colegas. Cuidado para não colocar um batidão aí e o pessoal começar a dançar e esquecer do que você está falando, tá? Toma cuidado. Brincadeiras à parte, tome muito cuidado porque toda vez que a gente vai inserir algum elemento em um vídeo a gente tem que tomar cuidado com os exageros, né? Não só na questão de áudio, mas também na questão visual. As cores muito chamativas demais, elementos que não têm nada a ver com o assunto. Então, tome muito cuidado, tá? Vocês viram que nos exemplos que eu mostrei com a professora Roberta Mastroquirico ela mostrou para a gente um exemplo bom e um exemplo ruim. Então, retome a última aula e veja, né? O que é bom e o que não é bom, tá certo? Muito bem. Agora vamos falar sobre a amostra, tá? Primeira coisa. A amostra de vídeo pode ser dividida em duas etapas, tá? Isso é para vocês e para os professores aí que estão nos acompanhando, tá? Pode ser dividida em duas etapas. Vamos lá. Primeira etapa. Assistir as produções uns dos outros. E ao final, comentem e deem um feedback para melhorar a apresentação. Se for necessário, faça uma regravação com as novas melhorias. Perceba que tem dois pontos aí, né? Mas antes de passar para esses dois pontos, sabe o que eu acho que seria bem interessante? Se vocês criassem um formulário, né? Para dar esses feedbacks. Até para não dar muito trabalho, vocês não perderem tanto tempo, né? Falando, muita gente falando ao mesmo tempo. Como vocês vão ter muitos vídeos para apresentar. Então, acho que dar esses feedbacks por escrito pode ser bom por dois motivos. Primeiro, porque você vai ganhar tempo. E segundo, que vocês vão apresentar isso de forma organizada, né? Eu falei só dois motivos, mas tem um terceiro, né? Porque a gente vai estar incentivando vocês a escreverem relatórios a respeito de coisas que vocês assistiram apresentando comentários. Então, tem três aí, três coisas que são importantes aí quando a gente fala sobre preenchimento de formulário para feedback. Coisas que são muito preciosas. E falar em precioso, nós temos aí a presença do Sidney. Já comecei a rir, porque a gente já sabia que era dele que eu estava falando. Seja bem-vindo, Sidney. É isso aí. Olha só. Coisas que podem ter aí nesse feedback. Primeiro, como foi a organização do grupo, né? A mensagem apresentada, ela foi clara. As imagens estão organizadas e com boa resolução. A apresentação seguiu um roteiro. Na hora que você assistiu o vídeo do seu colega, como você já gravou o vídeo juntamente com seus colegas aí, o outro grupo, você consegue perceber que eles seguiram um roteiro? Ou eles improvisaram do começo ao fim e o vídeo não teve nem pé nem cabeça, né? Quando a gente fala pé nem cabeça, a gente está falando do início e do fim, né? Tem que ser bem interessante, tem que ser organizado, sistematizado, porque é uma apresentação. Tem que ser divertido, tem que ser legal, mas ele tem que ser informativo, tá? Então, tomem muito cuidado. Esse vídeo, ele precisa ter coerência, tá bom? Muito bem. O que mais que a gente tem aí? A respeito da amostra. Pode ser dividido em duas etapas. A primeira etapa, a gente já falou, né? Que é a apresentação dos vídeos mesmo e depois vocês fazerem os comentários, tá? E a segunda etapa? A finalização dos ajustes, né? Finalizando esses ajustes, na segunda decidam como vão disponibilizar essas produções para o público. Por exemplo, no site da escola, disponibilizarem um canal de vídeo na internet e etc. Por exemplo, subir no YouTube, tá? Você pode subir sim no YouTube, só que tem um detalhezinho. Lembra que eu falei do áudio? Então, tome bastante cuidado. Quando você for colocar algum áudio de fundo no seu vídeo, é importante que a licença desse áudio seja aberta, tá? Coloque roupas que não tenham muitas propagandas também, tá? Roupas básicas, sem propagandas. Uma camisa assim, igual a minha, igual a do Sidney, né? Que não tem marcas, que é interessante, tá? Porque aí vai passar no YouTube de boa, não vão bloquear o vídeo de vocês, tá certo? Vocês podem colocar também a apresentação desse vídeo de forma restrita, não aberta. E disponibilizar somente links para a comunidade escolar. Então não vai estar aberto para todo o público. Somente para a escola. Pode ser interessante também. Vocês podem criar um QR Code também, né? Pergunta para o seu professor como é que cria um QR Code. Cria um QR Code para o link desse vídeo. Então a galera vai lá, se espalha lá os cartazezinhos com QR Code, as pessoas apontam a câmera do celular e já é direcionado para o vídeo. Isso é muito legal. Já fiz isso muitas vezes também para avaliações em treinamentos aqui na diretoria de ensino que eu fiz parte na Leste 3, né? Então é bem interessante porque ganha tempo. As pessoas não precisam ficar digitando links. Elas simplesmente apontam a câmera e aí o celular já direciona para o vídeo diretamente, tá? Não tem só YouTube. A gente tem outros canais onde você pode depositar esses vídeos aí. Você pode escolher também, gente. Ao invés de fazer um vídeo, você pode fazer um podcast também. Sem problema algum, tá? Como foi falado para vocês, essa apresentação vai depender muito da criatividade de vocês, tá bom? Então não fiquem presos às dicas que nós estamos dando. Eu tenho certeza que vocês são brilhantes, como eu sempre falo aqui. E eu não falo só como rasgação de seda, mas é porque eu acredito muito aí na potencialidade de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm uma forma muito mais interessante do que a minha de apresentar a pesquisa de vocês, tá? Muito bem. O que mais que a gente tem aí? Para a publicação em redes sociais, eles podem fazer uma abertura contando a trajetória da turma até chegar a essas produções. Dá para fazer making of também, né? Onde teve erros, o momento da pesquisa. Então vocês podem filmar muita coisa. E aí dá para subir em várias redes sociais, né? Pode ser Facebook, Instagram, TikTok, enfim. O que vocês acharem interessantes para fazer aí, tá? Eu estou falando o nome das plataformas porque são plataformas que vocês já conhecem, né? Tá certo? Muito bem. O que mais que a gente tem aí? Ó, uma coisa que é interessante mostrar para vocês. Então, primeira coisa, vocês vão fazer uma pesquisa. Depois vocês vão criar um vídeo a respeito dessa pesquisa. Para fazer o vídeo, vocês têm que ter um roteiro. Dentro desse roteiro, lembra que tem que mostrar um exemplo para vocês, tá certo? E aí eu trouxe mais um para finalizar, né? Essa ideia do Arduino, né? Que acabou dando alguns paus aí na hora de fazer o upload, tá bom? Então, gente, só para vocês notarem aqui novamente, aqui na minha mesa, o que eu tenho? Olha só. Eu tenho aqui uma placa branca cheia de furinho. Essa placa branquinha cheia de furinho aqui é onde está ligado o LED, as pernas do LED. Tome cuidado com a polaridade das pernas do LED, tá? Na aula da professora Viviane Leal, onde ela fala sobre o universo elétrico, ela fala muito sobre a polaridade do LED, né? Então, siga essa polaridade. Nós temos um resistor aqui. A gente precisa desse resistor, porque o Arduino, ele lança para a gente aí uma corrente de 5 volts, tá? E o LED, ele não aguenta 5 volts, tá? Então, a gente coloca esse resistor aqui para barrar uma parte disso daí e acabaram queimando o LED, tá bom? Temos os dois fios. Coloquei um de cada cor aqui. É interessante a gente fazer isso, tá? É ligado na placa do Arduino. O verde é o Gender, tá? Ou seja, esse verdezinho aqui é por onde está saindo a corrente. A corrente passa pelo fio verde, ó. Ela entra na protoboard. Ela passa pelo resistor, já segurando parte da corrente elétrica. Ela passa pelo LED que começa a piscar. Ela sai pela outra perna do LED e vem até o fio vermelho. E volta para a placa do Arduino. Tá? Esse Arduino aqui, ó, ele está sendo alimentado por esse cabo azul. Esse cabo azul, gente, tem a mesma função daquele cabo do celular. Cabo do seu celular, sabe? Só que as pontas desse cabo são pontas especiais, tá? Então, são pontas aí específicas. Essa ponta que está ligada aqui no Arduino, ela lembra muito aquela ponta que é ligada na impressora, né? Que é aquela pontinha mais quadradinha. Tá bom? E esse cabo, ele serve não só para alimentar a placa, ou seja, é como se eu estivesse ligando numa bateria a placa para que funcione, né? Para que esse LED acenda, tá? Mas ele serve também para subir os dados da programação. Eu faço um programa no computador e aí eu faço um upload. Olha que bonita essa palavra, upload. Como é que fala upload em libras? Ah, ele soletrou, né? Upload, subir, né? Ah, legal, gostei, gostei. É subir, né? O download é você descer. Como você está baixando um filme, né? Baixando, ó. A palavra já fala, né? Baixar, né? E o upload é subir. Legal. Muito bom, muito bacana. Tem um símbolo para isso, é muito legal. Muito didático. Tá? Então, esse cabo aqui, ele serve para a gente pegar a programação que está no computador e mandar para o Arduino, para a placa do Arduino. Depois que você subiu essa programação na placa do Arduino, você não precisa mais conectar no computador. Você pode alimentar a placa através de bateria. Tá? Você pode alimentar a placa através de bateria. Não precisa mais estar ligado no Arduino, tá bom? Eu estou ligando aqui pelo computador porque é muito mais prático, já estou usando tudo de uma vez. Tá bom? A gente teve um vídeo, uma aula, em que a gente apresentou como é que fazia a instalação do Arduino. Nesse material, está aparecendo aí, ó. É um videozinho, é um vídeo do YouTube. Você que é professor, professor, professora, estudantes também, pode usar à vontade esse vídeo porque é um vídeo de licença aberta. Então, você pode utilizar. Tudo bem? Tranquilo? Aí, você que não é comigo, você que está falando alguma coisa errada. Aí, meu Deus. É isso aí, ó. Então, através desse vídeo, que eu não vou abrir de novo, tá? Eu deixei aqui no material, até para facilitar, né, a localização desse vídeo aí para vocês, tá bom? Nesse computador, nesse notebook que tem aqui em cima da bancada, que eu acabei esquecendo de falar que eu estou atrás de uma bancada aqui, que tem um metro e meio de comprimento por 50, 60, uns 70 de largura aí, né, ela está na altura da minha cintura e ela é de cor marfinha, aquela cor amarelada de madeira, tá? Em cima tem o notebook com a placa, o trackball, o meu celular, o mouse, minha lapiseira, a placa do Arduino, a protoboard, está tudo aqui em cima, tá bom? Nesse computador, gente, já está instalado o Arduino. Eu vou pedir para o pessoal espelhar, olha lá, está vendo? Aqui, gente, é o programinha do Arduino, tá? É aonde nós digitamos os comandos. Já tem um comando aqui, gente, ó, escrito, tá? Está o comando todinho escrito aqui. Eu queria mostrar alguns pontos desse comando para vocês. Mas antes, ó, eu vou vir aqui no Word, onde eu tenho escrito esse comando, tá? O comando está todo escritinho, ele tem algumas linhas vermelhas mostrando, porque o Word não entende a linguagem, né? Não é português, então ele acaba colocando como se estivesse errado, tá? Mas está tudo bonitinho, está tudo certinho. Então, tem alguns detalhes aqui que são interessantes, como nós entramos com os dados aí, né? Aqui nós temos o void setup, que são os dados que nós precisamos, né? Escrever aqui para a placa entender que o pin mode é o 13. O que é esse pin mode? Pin mode é o pino do Arduino por onde sairá a corrente. O Arduino, ele tem vários pinos aqui, ó. Aqui do ladinho, ele tem vários pinos, né? Desse lado aqui, ó, onde os fios estão plugados, né? Esses pinos aqui, ó, não sei se eu consigo virar sem... Aí, ó, tá vendo? Tem muitos pinos aqui, ó. E o pino por onde está saindo a corrente é o pino de número 13. Então, eu preciso colocar isso na programação, né? Para que a corrente saia pelo pino correto. Se eu colocar aqui pino 8 na programação, o fio vermelho não pode estar no 13. Ele tem que estar no pino 8, porque senão não vai acender o LED. Tá? Muito bem, muito bem. De novo aqui na programação, nós temos aqui escrito void loop. Eu vou até grifar, eu grifei, ó. Void loop. Loop, gente, você já ouviu falar em loop? Numa música, quando uma música está em loop, quer dizer que a música está repetindo, não é? A música está virando, virando, virando. Se você curte música eletrônica, vocês podem notar que em música eletrônica tem muito loop, né? Muitos loops. Aqui na programação, essa ideia de loop é o comando para repetição. Lembra que lá na descrição do que deve ser falado, tem os comandos para repetição. Tá? Isso é muito interessante. Olha só. Outra coisa que é legal também é que ele está colocando aqui, configurando o pino 13 como height, hike. Ou seja, alto, quer dizer, está passando corrente quando está escrito hike. Quando está escrito low, aqui embaixo, low, quer dizer que não está passando corrente. É baixo, não é? Não está passando corrente, aí ele desliga. Então, o que essa programação está dizendo para a gente? Vamos lá para o Arduino, porque eu colei essa programação lá no Arduino. Tá? Fiz algumas modificações também que são interessantes. Perceba que já está tudo bonitinho. Ele já... Como eu copiei do Word já para cá, lá no Word, é o que nós chamamos de pseudocódigo. Ele já está mais ou menos escrito como eu escrevo no Arduino para programar. Tá bom? Muito legal. Então, o que acontece aqui? O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que em loop, isso vai ficar se repetindo, vai sair corrente do pino 13, vai acender o LED, está escrito aqui, delay 100. Esse 100 aqui, gente, significa que é a décima parte de um segundo. Pode ver que o LED está piscando bem rapidinho, né? Porque ele está piscando em um décimo de segundo. Ele fica aceso um décimo de segundo e ele fica apagado um décimo de segundo. Tá? É por isso que eu coloquei 100. porque mil milissegundos é o segundo dividido em mil partes. Tá? Então, é assim que a gente escreve no Arduino. A gente não escreve um segundo como um. A gente escreve um segundo como mil. Dois segundos como dois mil. Porque os segundos na placa do Arduino é dividido em mil partes iguais. Tá? Ele escreve em milissegundos. Tá? Então, ele acende o LED, o LED fica aceso um milissegundo, aí ele apaga um milissegundo e aí ele acende de novo. Tá? Ou seja, um décimo de segundo. Perdão, falei errado. Tá? Então, de olho aqui na tela, olha que interessante. Aqui está com um 100, que é um décimo de segundo. Eu vou pedir para a produção mostrar o LED piscando novamente. Olha como está piscando rápido. Tá vendo? Está piscando rápido porque eu coloquei o 100. Eu vou montar essa numeração aqui. Em vez de colocar o 100, eu vou colocar mil. Vou pedir para voltar de novo aqui, onde está 100, e vou colocar o mil agora. Vou colocar mais um zero aqui. Eu pedi para a produção voltar de novo na tela. Olha lá, onde está 100, eu vou colocar mais um zero, aí ficou mil. Aí eu venho aqui, aonde apaga, e coloco mil, porque eu tenho um programa para acender, um comando para acender, e um comando para apagar. É isso aí. Então ele vai ficar... Agora a gente vai perceber que ele vai fazer isso de forma mais lenta. Ele vai ficar aceso um segundo. Ah, que legal, produção. Obrigado mesmo, viu? Ele vai ficar aceso um segundo e vai ficar apagado um segundo. Perceba que eu escrevi tudo aqui, mas ele continua piscando rápido, está vendo? Por que ele continua piscando rápido? Porque eu não fiz o upload ainda. Eu não alimentei a placa com esse novo programa. Então eu vou vir aqui, no canto superior esquerdo, onde tem uma setinha apontada para a direita. Aí na hora que eu passo o mouse em cima, ele já escreve upload. Vou clicar, cliquei no upload, ele está subindo. Ele subiu. Olha o LED agora. Piscando mais devagar. Ele está piscando com um segundo, de intervalo. Tá? Olha, está aparecendo já o QR Code para você avaliar essa aula aqui. Avalia a aula. Se você gostou da aula, fala, Tony, adorei a aula. Eu vi até que, enfim, o LED piscar. Agora, se você não gostou da aula, você fala, Sidney, não gostei muito. O que for ruim, você fala para o Sidney. O que for bom, você fala para mim. Brincadeira, Sidney. Olha só, vocês viram aí que é bem interessante essa ideia dos milissegundos. Vamos fazer uma coisa diferente? Agora, eu vou... Perceba que o intervalo dele é aceso, o intervalo dele é apagado, é igual. Então, a gente percebe uma uniformidade nesse piscar aí, está vendo? Eu vou fazer diferente. Eu vou deixar ele piscando, aceso, durante dois segundos. Então, no lugar de mil, eu escrevi dois mil. E eu vou deixar ele apagado um décimo de segundo. Vou colocar cem. Tá? Então, ele vai ficar mais tempo aceso do que apagado agora. Tá? Vou fazer o upload. Fiz o upload. Ó. Viu aí, ó? A piscadinha é bem rápida, ele apaga rapidinho. Ó lá. E fica um tempão aceso, ó. Bem legal, né? Bem legal. Uma coisa que é interessante também, gente, é que a gente pode configurar aqui para acender vários LEDs. Vocês já viram isso? Na aula da professora Viviane Leal, ela acende vários LEDs na protoboard lá. Tem uns botõezinhos também. Talvez ela vá mostrar isso de novo para vocês também. Mas tem toda a programação nessa aula dela também. Então, vale super a pena acompanhar. Então, o que a gente mostrou hoje? Primeiro, refizemos, né, os caminhos para como fazer um bom vídeo para apresentação. A gente mostrou como que vai ser a amostra. E eu retomei a ideia do Arduino mostrando um exemplo para vocês de programação, aqui no caso, na linguagem C++. Linguagem C++, que é uma variação da linguagem C justamente para a placa do Arduino. Na tela está aparecendo para vocês também, lembrando que esse é o ano, 2022, é o ano da educação antirracista. E nós temos aqui no CMSP uma leva bem grande de aulas com essa temática antirracista. inclusive aqui do Conexões Lógicas Eu e o Mundo, em que a gente fez aí o fluxograma do Uca-Uca, a gente fez o fluxograma também da Mancala, entre outras ideias que nós utilizamos aí, né, para o antirracismo. As primeiras aulas do Conexões Lógicas tiveram vídeos do Preta Lab convidando as mulheres e as meninas pretas a adentrarem na informática. Então, estão lá essas aulas lá. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa ideia do antirracismo, né, porque não basta não ser racista, é importante ser antirracista, né, já dizia Angela Davis, tá? Então, é importante aí, se você quer aumentar mais, enriquecer mais o seu rol de aulas, então, pesquisa lá que vai ser bem interessante, vai ser um prazer ajudar vocês. Gente, muito obrigado a toda a produção da Vanzolini aqui no CMSP, a Alita, que não mora na casa dela, ela mora no meu coração, e a todos vocês que nos acompanharam, estudantes, professores, Sidney, a Carol, um cheiro para todos vocês, até a próxima, tchau, tchau.